Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pronto? Vamos, Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo do canal mais ativo de todo o YouTube e hoje vou trazer para vocês o unboxing do mouse que eu comprei aqui, é o mouse da ASUS, ASUS, seja lá como que você quiser chamar, é o ROG Chakra. Comprei este mouse, na verdade eu ia comprar outro modelo, mas eu acabei me confundindo na hora, comprei esse e parece ser interessante ver alguns reviews e vou mostrar para vocês o unboxing desse mouse porque vou editar os vídeos usando este mouse, que fazer edição de vídeo sem mouse é dureza. Bom, bora lá para o unboxing. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui em um cenário super improvisado aqui no meu novo quarto, mas acho que vai dar para mostrar aqui para vocês, vamos lá. começar a abrir ele, eu recebi ele sexta-feira galera e guardei até hoje, segunda-feira, na verdade não, recebi sábado, guardei até hoje para poder fazer o unboxing para poder usar e fazer aqui no vídeo para vocês. Vamos lá, vamos tentar abrir aqui. Crianças, não usem isso em casa, hein? Não usem isso em casa, somente com a supervisão de um adulto. Esse negócio aqui é afiado, mano. Olha só. O pior é que o negócio é ruim de abrir as coisas. Essa não é a primeira coisa que eu compro aqui, que para abrir, meu amigo, olha, para abrir, vou falar para vocês, viu? Eles colocam uns segredos, uns negócios que... Olha, não abriu, não abriu, não abriu, não abriu, abriu, abriu sim, abriu. Vou botar uma faca aqui de lado. Opa, já caiu umas borrachinhas. O que que é isso aqui? Isso aqui é pesado, não sei o que que é isso aqui não, não sei que é pesado. Vem um negócio aqui tipo uma pinça, eu também não sei como é que é. em search of... em search of incredible, incredible. Veio uns adesivinhos aqui. Republic of Gamers, eu quis comprar porque era a mesma marca que o meu notebook. Bom, aqui veio mais um manualzinho, um monte de coisa. Parece que ele desmonta, sei lá, faz um monte de coisa, enfim. Eu ia comprar sem fio, e acabei comprando com fio, gente. Então, essa é a vida. Aqui tá o mouse. Provavelmente vai ser, não vai ser fácil de tirar, porque nada daqui é fácil. Tudo, tudo é feito aqui, né? As embalagens, elas são feitas para, assim, para a pessoa desistir, falar, ah, não quero mais não. Vamos ver aqui. Até que não foi tão difícil. Olha só. Bom, aqui dá para ver o mouse. Olhando assim, parece todo preto. Eu sei que ele tem uns RGB, se eu sei o que lá, uns tal. Vê assim, ó. Um botãozinho aqui, ó, lateral. Isso aqui vai ser meu mousepad por enquanto. Ó, tranquilo. Ó. Vou colocar uns textos para vocês aí, depois dele mais detalhado. Bom, é isso. Eu não sei nem para que serve isso aqui. Ah, nós vamos descobrir para que serve. Mas primeiro, vamos conectar ele para ver ele aceso, né? O que o legal é ver ele aceso, né? A gente tem que ver ele aceso. Aqui tem um negocinho que veio para cuidar dele. Aqui tem um manual e aqui diz para que serve as paradinhas, os botões aqui. Vamos ver. Ok, acabei de conectar ele aqui. Vamos ligar ele pela primeira vez. Vamos ver aqui, ligar o computador com ele. Vamos ver aqui. Eita, mousepad bonito, hein? Eita, opa lá. Opa, já acendeu, hein? Ó. Ó, ó, que bonitão. Ó, aí sim, hein? Tinha que ter sincronizado, já, ó, ó, a parte do RGB. Opa, sincronizou. Vou colocar minha senha ali. Não sincronizou ainda não, mas são de menos. Viu só? Bonitão, hein? RGB. Olha, bem legal. Bem bonito, gente. Olha só. Vou tirar essa parte aqui de baixo aqui. Vou fazer ele sincronizar ali com o computador. Sim, galera, coloquei aqui o Aurea Sync. Então tá sincronizado tanto o papel de parede, deveria, né? Papel de parede, mas pelo menos o teclado e o mouse eles estão bem sincronizadinho, né? Pelo menos dá para ver. Deveria estar aqui com o Aurea Sync aqui, habilitado, né? Aqui, se você ver, vamos ver aqui, ó. Vou usar as opções aqui. Tem outras opções legais aqui, ó. Então Aurea Sync. Aurea Open. Ah, tem que colocar tudo aqui, ó. Agora, agora tenho certeza que vai estar sincronizado. Ah, agora sim, ó. Ah, agora sim, ó. Ficou legal, ó. Ficou tudo bem sincronizadinho, bem bonito. Eu gostei do mouse. Gostei do mouse. Opa, tem esse negócio aqui, ó. tipo uma alavanquinha, ó. Ó, pra cima, pra baixo. Loucura, tem dois botões aqui. Deve ter alguma configuração que se faz esses dois botões aqui. Alguma coisa diferente ele deve fazer. Tem aqui DPI. Legal. E que provavelmente, é que eu tô sem internet, como eu disse pra vocês aqui, eu estou sem internet. Deve ter algumas atualizações. de repente, deve ter até algum software pra mexer. Mas, já é bem legal, assim, de ver ele em RGB. Tudo aceso e sincronizado aqui com o Note. Eu quis comprar essa marca, justamente porque é da mesma marca que o Note. Aí, sincronizou legal. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que eu pretendo fazer é que depois que colocar a internet aqui em casa, eu vou fazer as atualizações, vou configurar esse mouse pra entender melhor de como é que ele funciona, as funções que ele tem, enfim, vou trazer algo mais detalhado. Esse foi só um vídeo de unboxing pra mostrar um pouco pra vocês do que ele vem. E fique ligado pra novos vídeos trazendo mais coisas e mais novidades aqui pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like maroto e esperto. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Fui!